E aí galera, beleza? Tudo bem? Vim aqui. Seguinte, hoje eu tô muito contente porque chega alguma coisa em casa, né? Chega alguma coisa na sua casa, é o dia da felicidade. Não importa se você comprou, se veio do Mercado Livre, se veio do AliExpress, se veio da China, se veio errado, se veio o tijolo, não importa. Quando chega alguma coisa na sua casa, você fica muito contente. E hoje eu estou muito mais contente porque, ó, aqui ó, o pacote de hoje é encomenda de uma parceria nova que nós fechamos aí, tá? Um cara muito bacana, muita gente boa. Percebi que tá torto aqui, mas tá tudo bem, agora já arrumei. Um cara muito bacana, um cara muito firmeza, com produtos de ótima qualidade que eu conheci há um tempo já, e a gente conversou um pouquinho no passado, perto do concurso STT. Não, meu bebejona. Eu tenho a alegria de ter os produtos dele aqui, dizer que eu sou parceiro, mostrar pra vocês os produtos do cara, e mostrar um produto especial que já tá aí personalizado com a minha cara. Vamos lá. Eu vou abrindo e vou mostrando pra vocês qual que é os lançaquinhos, ó. Primeiro eu vou mostrar já pra matar o segredo e a curiosidade, que talvez você já nem tenha, porque eu falo muito e você já deve ter pego algumas coisas aí, tipo uns spoilers da vida que eu já dei. Mas eu tenho a alegria de representar agora os produtos do grande amigo do Will, tá ligado? Os Fret Drops. Fret Drop. Olha, eu vou te falar, é difícil pronunciar isso aqui, viu? Fret Drop. Um string damper aqui, o damperzinho de você colocar na corda da sua guitarra. Ó, eu quero mostrar pra vocês como que isso aqui vem bem embalado. Olha só a qualidade, tem o plastiquinho. Vamos fazer um, dois, preto e laranjado. Olha esse que lindo, mano. Nossa, vocês vão curtir isso aqui demais. E nós temos aqui também... Oh, my God. Os cachorros vão apanhar com isso aqui, cara. Olha só, muito top. E tem a preta também. Mas isso aqui é couro de verdade, isso aqui é couro de unicórnio, cara. Olha o pretão aqui. Tem o logo aqui, ó. Ó, tem o logo aqui, bonitão. Ó, tem os porta-palhetas aqui também, vou mostrar pra galera. Acabou, acabou. Olha esse cara, moleque. Agora nós temos uma guitarra fantástica com um logo fantástico, com acessórios com a logo fantástica. Mano, agora ninguém me segura. Cê é louco, Joe. Ô, Joe. Cê é louco, Joe. Bom, galera, é isso aí. Tô muito contente. Sou mais um parceiro do Will. Os produtos do Will são de incrível qualidade. Vou fazer um review de todos eles pra vocês. Tô muito contente de fazer parte desse time. Tamo junto, Will. Um grande abraço pra você, Will. Pra toda a sua equipe aí. E em breve vem review desses produtos maravilhosos aqui. Uma empresa super séria do Willian, tá bom? Os produtos são de extrema qualidade. Amei o material. O material é macio, aveludado, com a flanelinha na parte que vai nas cordas. Um cuidado imenso com o seu instrumento, com o seu equipamento. Uma empresa séria, com um contrato bacana, com cláusulas claras e uma linha pra você seguir muito bacana. Eu tô muito feliz de fazer parte dessa família, beleza? E é isso aí. Abraço! Amei o material.